Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como funciona o sistema de airdrops especiais, que são aquelas promoções que aparecem de vez em quando. Eu vou estar ensinando vocês como fazer pra ela aparecer e como é o ciclo delas. Esse tema do vídeo foi voltado lá na comunidade, então se você não costuma passar lá, dá uma passada lá todo dia que normalmente eu posto alguma coisa relativa aos vídeos, aos eventos e as coisas. Então, né, sempre dá uma passada lá. Então, pra começar, vai estar deixando aí de fundo um vídeo que eu comprei ontem, um airdrop especial que chegou e eles têm como se fosse um padrão. E eu vou estar comentando sobre esse padrão aqui com vocês nesse vídeo. Como é que funciona? Esses airdrops especiais, pra quem nunca viu, sei lá, você chegou de paraquedas no jogo, são promoções que chegam e elas têm o costume de chegar semanalmente. Porém, eu vejo muita gente falando que já passou muito tempo e ela não chegou. Mas como é que ela tá funcionando? Ela costuma aparecer em toda semana. Porém, a chance fica menor se você não gastou nem recarregou diamantes nessa semana. Então, se você recarregar diamantes, você já aumenta a sua chance de aparecer um airdrop especial. E se você gastar diamantes durante a semana, você tem uma chance muito maior de chegar. Se, tipo, dos últimos sete dias não chegou nenhuma oferta e você recarregar e gastar nem que seja um ou dois diamantes, você vai estar tendo, com certeza, chegando a airdrop especial no final do dia pra você. Esse foi o exemplo aí, esse airdrop eu gastei alguns diamantes nessa skin no início do dia e no final do dia ela apareceu. Porém, ela não aparece apenas se você é entrando no jogo. Você tem que jogar umas partidas aí, pra aparecer esse aí eu joguei três partidas, porque eu já sabia que como eu gastei ia estar aparecendo. Então, no final do dia eu entrei e joguei três partidas. Entrei e joguei de boa e aí apareceu o airdrop no final da terceira. Eu acredito que não tenha um padrão pra, tipo, na terceira partida vai aparecer. Mas se você gastou diamantes durante o dia, você no final do dia entra aí no jogo e joga um pouquinho, que vai estar aparecendo essa oferta. Mas, Vini, só aparece a oferta se eu gastar diamantes ou recarregar? Não. Pode estar aparecendo sem você fazer essas duas coisas, só que a chance é muito menor. E você pode acabar ficando aí duas, três semanas sem nenhum airdrop especial, porque ele só vai estar aparecendo com a chance bem menor. E aí, se você recarregar, a chance já aumenta. E se você gastar um diamante e não tiver aparecido airdrop ainda nessa semana, ele com certeza vai aparecer no final do dia, depois de você jogar algumas partidas. Mas esse foi o vídeo de hoje, foi o ensinamento. Se você gostou, deixa seu like, compartilha pros amigos e se inscreve aí no canal. Bora bater um zicar aqui, tá bem perto, nem tanto, mas tá perto. Então, vamos lá. É nóis, valeu, valeu.